Olá, meus amores, tudo bom? Olha eu aqui, chegou minha caixa, ai meu Deus, é semana 49, deixa eu arrumar pra pôr aqui na cadeira Ai, já tava arrumado, fui mexer, então chegou minha caixa da semana 49, tô tão feliz Era pra ter chegado na quinta-feira passada, teve aí esse atraso de 8 ou 9 dias Mas chegou minha caixa, eu vim aqui correndo pra casa da minha mãe e vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro Já vai curtindo aí o vídeo, por favor Então vamos lá? Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, olha que lindeza esse pratinho da Minnie Olha os detalhes dele Aqui brilhante, aqui também, aqui tudo fosco Pra quem? Pra Louise, né? A minha filhinha Olha a orelhinha, o lacinho, gente, tá lindo É a Minnie Baby, né? Deixa eu mostrar pra vocês, tentar focar Olha os desenhos Que lindo Eu ainda não tinha comprado um pratinho pra ela, ó, escrito Tapoer aqui Olha por dentro como que é fosco, lisinho aqui nas bordas, né? Aqui a tampa, ó, escrito Tapoer do lado de dentro Porque do lado de fora, né? Tá o desenho da Minnie Que legal, Tapoer do lado de dentro, dá pra ver? E é pra minha filhinha Comprei pra ela Eu comprei o copinho com bico também Apesar que ela já tem um, que é aquele branquinho de bebezinho Mas, ai, tá tão linda essa linha da Minnie Que eu acabei pegando, mas vai vir na minha caixa da semana 50 Que, aliás, a gente ainda não sabe quando vai vir, né? Estão falando que provavelmente chegue antes do Natal Vamos torcer, aí eu trago pra vocês E olha os talheres Que ela ainda não tinha nenhum dos talheres da Tapoer Olha que coisa mais linda Que fofura é a Minnie e o Mickey Olha que lindo, que fofo, ó É, ao contrário Opa Minnie É que pra vocês vai aparecer ao contrário Tá escrito Minnie Que é a figurinha da Minnie E no garfinho, Mickey Com a figurinha do Mickey Uma fofura, né? Então agora ela tem o pratinho E os talheres da Minnie Muito fofo Que mais temos aqui? Tive pedido Olha que linda Essa Eco de um litro É de um litro, né? Essa é de um litro É... Na cor... É Merlot, será? É mais pra um roxo, né? Olha a tampa, flip top É... Da vizinha da minha parceira, Selma Selma, um beijo pra você e pra sua vizinha Que eu não sei o nome Selma, minha amiga da época de Jequiti Que vem de Jequiti Natura Avô Minha amigona parceira Fez essa venda pra mim Selma, Deus te abençoe Muito obrigada, viu? Olha que linda Maravilhosa Amei Essa de um litro Linda, né? A cor dela O que mais temos aqui? Ah, sim Tava na promoção no vitrine Quer dizer, tava não Ainda está, né? A caixa de feijão PB não Bistrô É minha Essa Olha que linda Feijão é brasileiro Realmente, né? Feijão é brasileiro Essa cor laranja Linda Aqui na tampa Quantos litros? 2,4 litros 2,4 litros Ó, escrito Tupperware Como todas as caixas de mantimento Toda fosca por fora Lisa por dentro Então essa é minha Que eu ainda não tinha Como quem já me acompanha aqui no canal sabe Eu coleciono a linha Bistrô E eu sempre guardei nas principais Eu tinha as principais da Bistrô E guardava o resto dos mantimentos em outras tupper caixas Que não eram da Bistrô Que eram com desenhos ou lisas Mas com o fim da Bistrô Agora eu tô pegando todas que entram na promoção E essa daqui é pedido Da Fernanda Fê Um beijo, ó Já estamos completando sua coleção A Fê Começou a coleção Bistrô dela Se eu não me engano No Vitrine 9 Já tá aí com ela quase completa Tá, poeira, ajuda a gente Traz aí as que estão faltando A de farofa A de massa A de biscoito E a gente vai completando, né? Que mais temos aqui? Essa também é minha De paçoca Veio na promoção Peguei, né? Linda, ó A paçoca é do Brasil Também é uma coisa super brasileira, né? Tamanho que ela é 1,7 litros Nesse amarelo lindo Como todas as tupper caixas Ó, escrito Tapo Air na tampa Fosca por fora Lisa por dentro Linda, maravilhosa Agora até minhas paçocas Tem a tupper caixa Bistrô Que mais tive aqui? Ah, aproveitei Quem das eco Essa eco tava no site, né? Nas ofertas da hora Por 29,90 E peguei mais uma Pronta entrega Porque eu vendi todas Eu fiquei sem eco Mas eu só consegui essa, ó Escreto Tapo Air Aquela sereia Fruta-cor Que a gente gira E ela vai mudando de cor Toda brilhante Holográfica Quando eu já mostrei ela aqui Muitas vezes Eu não abri a tampinha Mas eu já mostrei ela várias vezes A coisa mais linda Essa eco Então agora eu tenho uma Pronta entrega A eco é sempre bom ter Ainda mais agora Na época do verão, né? Que mais? Ó, nas ofertas Também apareceu Esse Basic Line Olha que cor linda É um chiclete Melancia É uma cor muito linda Viva, ó 160ml Eu tenho três pecinhas Dessa em casa Não dessa cor Mas iguais a essa E eu uso demais Inclusive eu tenho aqui, ó Escrito Tapo Air Na aba Eu tenho um vídeo Aqui no canal Mostrando o que eu guardo Nessas peças pequenas Que elas são super úteis E aí tava Uma promoção maravilhosa Peguei pra mim Linda Mais uma pra mim De novo Como no meu último pedido Eu fui a minha maior cliente Pedi Fazia tempo Que eu queria esse apontador Fazia tempo E eu pedi pra mim também Ele veio numa promoção boa Pediu apontador pra mim Eu preciso ler o manual Pra ver como ele funciona Ver alguns vídeos Mas você coloca aqui A cenoura A abobrinha E você gira E ele aponta E sai como macarrão Então é muito legal Pra você fazer uma salada Ou até mesmo Um macarrão Alho e óleo De cenoura De abobrinha Batata doce O que você quiser E aí você pode comer Um macarrão saudável Muito legal né Então é meu também Peguei pra mim O que mais temos aqui Ai Vou deixar por último A minha A minha mais aguardada aquisição Quem me segue aqui Já sabe O que que é Pedi mais dois escorredores Que veio nessa cor linda Maravilhosa Ainda tava na promoção No site Junto com mais duas Tigela Floresta Ó Na mesma cor Esses daqui Eu peguei a pronta entrega Pra dar de brinde Pra clientes Que comprarem É É Um bom valor comigo A Tigela Floresta Eu peguei mais duas Pra mim Pra ter quatro Que eu acho que é um número bom Ela é ótima Pra você comer uma salada Uma sobremesa Uma sopa É tipo um bowl Todos esses detalhes Aqui em fosco Essas ondas Dentro também Aqui liso Linda Maravilhosa Maravilhosa Peguei também Pra mim Um amassador De batatas Que eu queria Faz tempo Esse amassador E não vinha Né Desculpa Voltei Essas crianças Né Então É Esse amassador Onde tá escrito Tapo Air Aqui ó Ai Será que vai dar pra focar Escrito Tapo Air Tá escrito aqui Tapo Air Acho que não vai dar pra ver Mas ele é bem Olha o tamanho dele Ele é bem Como é que eu posso dizer Forte assim Robusto Ele é muito legal Tem o vídeo da Isabel Dantas Isabel Beijo Mostrando né Que ele amassa super bem Facilita a nossa vida Né Amassar uma abóbora Uma batata Enfim O que você quiser fazer Purê chuchu Né É muito bom E dá pra você usar também Como porta Papel toalha Dá direitinho Ela mostra no vídeo dela É bem legal Um é meu Outra é da minha mãe Mãe Um beijo pra você também Minha super cliente Tá sempre comprando Mais outros pedidos Meio da minha mãe A faca Gente Olha que linda Essa faca multiuso Escrito tapoé Ela é linda né E eu gostei Que ela veio nesse azul Que é a cor dos meus acessórios Né Da minha colher Do pegador Tá faltando Nos meus acessórios Eu tô esperando a tapoé Eu tô esperando a tapoé Disponibilizar o que corta Bolo e torta Mas esse daqui também Dá pra cortar As meninas mostraram Nos vídeos Dá pra cortar um pãozinho Dá pra cortar uma torta Um bolo Dá pra passar manteiga Dá pra usar esse lado Pra confeitar um bolo Bem legal Uma é minha Outra da minha mãe Ai pessoal Deixa eu mostrar A minha aquisição Que aí eu vou ficar boba Igual a dona Ruth Dona Ruth Um beijo Ontem eu ouvi o vídeo dela Ela falou que tava Que nem uma boba Com a centrífuga dela E aqui está a minha A quem me acompanha Aqui no canal Sabe Opa Que era um dos meus sonhos Essa centrífuga E finalmente A tapoé disponibilizou De uma maneira Que não fosse pra estrela Giller nem brinde De indicação Olha que maravilha Ela tem 3,9 litros Eu já fiz aqui vídeo Mostrando que eu guardo As minhas folhas Alface, rúcula Numa tigela batedeira E que mesmo assim Elas duram muito Na geladeira Eu mostrei aqui Agora vão durar muito mais Com a centrífuga Toda fosca por fora Liza por dentro Aí ela vem com o cestinho Que encaixa aqui E aí você usa Essa tampa Olha que linda Que gira, né? Olha só Gira A gente coloca aqui E ela é super fácil De girar Você gira Dá pra secar Até batata frita Tirar gordura De frituras Eu não vou usar pra isso Eu acho Acho que eu vou ficar com dó Vou usar mais pra salada E aí Sai toda a água Aqui por fora E tem essa abertura Você joga E olha que legal Depois que você secou Sua salada Você tira Eu acho que dá pra guardar Até com o cesto É, ó Cabe? E aí você tampa Com essa tampa hermética Estanque E guarda na geladeira Eu acho que eu vou guardar Com o cesto Dependendo do que eu secasse Por fruta Porque aí Conforme a fruta A verdura A folha Tá na geladeira Ela vai Pegando mais água Aquele gelo Aquela temperatura gelada Da geladeira Faz ela suar Então pode ser que Tenha mais água E aí aqui dentro mesmo Ela vai cair pra fora E vai durar muito mais Né? Olha aqui Ai meu Deus Olha que coisa mais linda Eu tô tão feliz Olha só Que linda Escrito tapoera É minha É minha Eu nem acredito E aqui O que mais temos? Ah Deixa eu mostrar pra vocês Antes os Os acessórios Ai Luísa Uma cliente minha Luísa Ficou esperando Essa caixa chegar Todo esse atraso Pra ver se chegavam As pazinhas Na cor rosa bebê Luísa Não chegaram E eu pedi um monte Porque eu vi Na abertura de caixa Das meninas Mas não chegou Chegou naquele rosa Mais forte Novamente Ai Olha que Engraçado Vieram duas É Tigelinhas Miniaturas No rosa bebê Eu achei que ia vinha As pazinhas Na mesma cor Eu pedi Tá aqui na nota Duas pás batedeiras Tá aqui Ó Pedi duas Duas pás batedeiras Veio só uma Depois eu vou ver A minha linda E ia ver nesse vermelho lindo Que eu tô querendo pegar Pra mim Que é da cor da minha Micro Plus Que eu mostrei pra vocês No meu último vídeo Também pedi Mais Descanso de colher Pedi três Eu pedi três ou quatro Acho estranho Três Eu nunca peço Número ímpar Porta colher Enfim Depois eu vejo Vieram três Olha que lindo Nesse rosa Eu já tinha recebido É É da cor Não É sim Deixa eu abrir pra ver Eu acho que é da mesma cor Será que é a mesma cor Que veio da última vez Eu vou confirmar Na minha casa Ó É da mesma cor Eu acho que o outro Que tinha vindo Não era dessa cor Eu vou confirmar Mas veio três E aí Incentivos No pedido mínimo A gente tinha o incentivo Dessa Mini criativa Olha que linda Nesse laranja Bem verão Criativa Vocês sabem Né É pra Tem essa alça Pra gente colocar o dedão E aí com a pá Batedeira Você mistura Com muito mais É Com muito mais firmeza Né Então fica muito melhor Ela é toda lisa por fora Fosca por dentro Pra evitar ranhão Então você utilizar A pá batedeira aqui Excelente Maravilha Não vai riscar E Ela é bem legal Esse tamanho Pra você fazer porções pequenas Do dia a dia Um pão caseiro Daqueles de frigideira É Uma crepioca Nossa É bem legal Pro dia a dia Você ter uma peça dessas Quem não tem Tem que ter pelo menos uma Então Eu tenho essa Voltando novamente Desculpa Então ela tá nesse Laranja lindo Cor do verão Maravilhosa Não sei se eu vou Pegar ela pra mim Vamos ver Eu tô pensando Estou tentada Porque eu ainda vou Receber outra E do pedido maior Olha que linda Essa Maxi criativa De 10 litros Gente Agora pro fim do ano É Com toda Ó aqui É Não risca Né Toda Fosca por dentro Da mesma maneira Que a maior Só que ela tem duas altas Porque ela é maior Pra você pegar com firmeza Que é uma peça grande Agora pro fim do ano Que novamente Graças a Deus As vacinas Famílias vão poder Se unir novamente Olha Pra você temperar Aquela sua carne Pra você temperar Pra você temperar O seu peru Pra você fazer Aquela maionese Pra você fazer Um pão Enfim É maravilhosa Essa peça Você pode Fazer um pão Pra família toda Colocar o pão Pra descansar Aqui com a tampa Deixada E quando o pão Fermentar A tampa vai abrir Sozinha Olha que legal Super útil Né Então essa daqui Vai estar A pronta entrega Eu vou colocar Na minha lojinha No Shopee O link Tá aqui embaixo E foi isso Vieram os folhetos Caixa vazia Não peguei novamente O PDA É Não foi como Do Rosas da Noite Que eu fiz um vídeo Aqui falando a respeito Que eu não peguei Porque tinha poucas peças Eu não achei Que era atrativo Esse PDA É atrativo sim Só que eu tô com um problema Que eu tô com algumas Prontas entregas Que eu preciso vender Então eu não vou ficar Pegando mais PDA Como pronta entrega É Eu tenho aquele PDA De micro-ondas Segundo nível Pronta entrega Eu tenho bastante produtos Eu tô vendendo Com preço bem legal Com bastante desconto Tá tudo na minha lojinha Do Shopee Que o link tá aqui embaixo Na descrição Então eu não vou ficar Pegando mais Pronta entrega Eu não peguei Caixa surpresa Também pelo mesmo motivo Porque eu não vendia Caixa surpresa Algumas consultoras vendem Né Pras clientes Eu não tive Né Pedidos É Então eu não pedi Pra ter mais Pronta entrega Eu tô Eu quero vender As que eu tenho Não quero pegar mais Preciso vender O que eu já tenho Né E aí o que que eu vou fazer Porque eu achei bem legal Esse PDA Eu tava vendo o vídeo Da dona Ruth ontem E ela falou uma coisa Bem interessante No vitrine 1 Vai vir o jeitosinho Da mesma cor Parece que é a mesma cor Do PDA Porque no PDA Porque no PDA Não vem o jeitosinho Né Vem o mini jeitosinho Vem o jeitoso Vem a caixa ideal Enfim Mas não vem o jeitosinho De 400ml Então o que que eu tô pensando Tendo um pedido Na vitrine 1 Eu vou pedir o primeiro nível Mais um jeitosinho E aí talvez eu fique pra mim Eu faço um kit pra vender Mas eu acho mais vantajoso Do que pegar todo o PDA Pronta entrega Porque eu tenho muita coisa parada Pra muitas não é muita coisa Né Não são tantos produtos Mas pra mim Que não faço os balões Não trabalho dessa maneira Por conta da minha vida corrida Fica lá É um dinheiro parado E eu preciso movimentar Não vou mais fazer pedidos Agora no vitrine 3 Eu nem tô mais divulgando Pras minhas clientes Só tô divulgando mesmo As minhas prontas entregas Pra ver se eu consigo vender mais coisas Inclusive um beijo Pra todas as minhas clientes Muito obrigada Porque eu vendi bastante Na Black Friday Deu uma boa aliviada Até pra eu pagar Todas essas minhas compras Né Mas eu não vou mais Divulgar o vitrine 13 Por conta dos atrasos Das caixas É difícil a gente vender Produtos sem ter Uma previsão de entregas Né Então eu tenho esse pedido Tive esse pedido Da semana 49 Tenho da semana 50 E não vou mais vender O vitrine 13 Só no que vem Vitrine 1 Então é isso Ah Comenta aqui Se você gostou O que você achou Sua caixa já chegou Tá com atraso Também Quero saber Muitas amigas Perderam vendas Infelizmente Por conta desses atrasos Porque tinha presente De amigo secreto Presente de Natal E as caixas Não chegaram a tempo Porque algumas clientes Compram pra viajar E levar os presentes Na viagem Então enfim Muito triste tudo isso Espero que todas Consigam se reerguer Depois de tudo isso Porque chegam os pedidos As caixas Tem que pagar boleto E ficar complicado Quero aproveitar E mandar um beijo Pra Cacá Cacá Do cantinho da Cacá Um beijo Que no último vídeo Eu não mandei beijo pra você E você ficou chateada Mas olha que Meu beijo Então é isso Se você ainda não curtiu o vídeo Curte aqui Por favor Que me ajuda muito E se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve Ativa o sininho Que aí você vai receber Uma notificação Toda vez que eu postar Vídeo novo E vai ficar por dentro De todas as novidades E informações Tenha um fim de semana Abençoada Até o próximo vídeo Beijo